Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao DivaJoy. Hoje eu vou contar pra vocês 5 erros que você tá cometendo, mulher. Você acha que você tá melhorando sua pele, mas você tá piorando a situação. Então fica comigo aqui que eu vou te mostrar esses 5 erros. Você acha que tá fazendo um bem danado com a sua pele, mas você tá piorando. Às vezes você acha assim, nossa, mas eu tô fazendo skincare tudo e não tá melhorando. O que que tá acontecendo? Pois é, eu vou te listar um desses erros que pode estar acontecendo. E fica comigo até o final, porque é o quinto erro que mais todo mundo comete. Que acha que não influencia, mas influencia muito na sua pele. É o básico do básico do básico. Então, você vai assustar na hora que eu chegar lá no quinto erro. Fica comigo aí até o final que eu vou te contar tudinho. E se você já me encontrou, não me perde vista mais não. Já aproveita e se inscreve aqui no canal. É de graça e você me ajuda e você não me perde mais. Eu vou sempre trazendo mais dicas aqui pra vocês. E dá o seu like aqui também, que assim você me ajuda muito. Ajuda essa pobre alma aqui no YouTube. Inclusive, tô até com o meu roteiro aqui aberto. Sim, gente, eu faço roteiros, tá? Pra não me perder um pouquinho, né? Eu falo demais. Então, bora lá então pra esses cinco erros que a gente comete. Que a gente acha que tá melhorando, mas tá piorando. Ao invés de melhorar, piorou. Vamos lá. Erro número um. Esfoliar demais. É, gente, vamos lá. A nossa pele, ela já é, já tem uma esfoliação natural. A nossa pele é um dos órgãos que se regeneram sozinha, né? Ela é a nossa proteção, você já sabe, né? A nossa pele é a nossa proteção. É a proteção contra os nossos ossos, órgãos, tudo que a gente tem dentro. É a nossa pele. Então, assim, ela já se regenera sozinha, ela já faz todo o trabalho sozinha. A nossa pele é maravilhosa. Então, assim, se você ficar esfoliando demais, aí você vai tá piorando sua pele. Vamos lá. O que que acontece? A cada 30 dias a gente tem uma esfoliação natural da nossa pele. Aí você vai e pega um esfoliante diário. Aqui eu não sei, mas enfim. A gente vai e pega um esfoliante diário e faz uma esfoliação diária. Poxa, uma coisa que era pra acontecer a cada 30 dias, que tira aquela proteção nossa, né? A nossa pele de cima. Quando você esfolia, você tira, você tá renovando aquela célula. Imagina você tá fazendo isso todo dia. Correto, natural da nossa pele, pra nossa proteção, acontece a cada 30 dias. Você tá fazendo a cada dia, todos os dias. Então, assim, mulher, você tá expondo a sua pele a vírus, a bactérias, a tudo. Tá só escancarando, abrindo a sua pele cada vez mais. E perdendo a proteção natural dela. Então, assim, o ideal. A gente pode esfoliar? Pode esfoliar. Mas, o ideal seria uma vez por semana ou a cada 15 dias. Que aí você só vai tá antecipando essa esfoliação, deixando a pele mais bonitinha, lisinha. Ou seja, você tá ajudando a sua pele. Você não tá piorando ela. Então, fazer essa esfoliação uma vez por semana, a cada 15 dias, é muito bacana. E a gente tem dois tipos de esfoliação. Ou a esfoliação química, que é com ácido glicólico, ácido mantélico. Ou a gente tem a nossa esfoliação física mesmo, que são com os grãozinhos, né, que a gente faz. Se você for fazer a esfoliação física com os grãozinhos, escuta, você faz de forma suave, gentil. Não arranha a sua pele, não. Porque você vai tá machucando ela, não vai tá adiantando de nada também. Então, assim, muito suave, gentil, esfolia. Igual eu falei pra vocês, eu gosto mesmo da esfoliação física. Mas que eu faço quando eu faço a minha skincare detox, que aí eu passo a minha argila. E ela tem os grãozinhos. Então, no final, gentilmente eu vou retirando ela, fazendo os movimentinhos circulares. E vou tirando bem gentil, assim, que aí já dá aquela esfoliaçãozinha. Eu já ajudo a minha pele a esfoliar. Antes de demorar 30 dias, eu já dou uma ajudadinha nela ali. Erro número 2. Sobrecarregar a pele. É. Então, assim, às vezes você tá lá fazendo o skincare, fazendo o skincare, comprando que tanto de produto e já está piorando. Tá parecendo acne. Minha pele tá ficando mais oleosa. É porque você tá sobrecarregando demais a sua pele. Como eu disse, a nossa pele, ela faz todo o processo sozinha. A nossa pele é muito inteligente, gente. A nossa pele é a inteligência. Então, ela já faz todo esse processo. Ela já tem a hidratação natural dela, que nos protege. Então, assim, você fica atacando o produto demais, ela vai recolar. Você fala, que tanto de coisa é essa? É ácido, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, assim, né? A sua pele também entra em colapso e sobrecarrega ela. Então, assim, a gente quer ajudar a nossa pele. A gente não quer piorá-la. Então, cuidado com produtos demais. Escolha um produto específico para o que você precisa. Ah, eu quero, sei lá, diminuir meus polos. Ah, eu quero melhorar a oleosidade. Ah, eu quero diminuir minhas acne, melhorar a oleosidade. Enfim, você escolhe um tipo específico para dar uma melhorada na sua pele. O que ela precisa? Não é possível que você precise de tudo também, né? Imagina, você tem tudo. Você tem acne, pó dilatado, oleosidade. Pior que eu já tive isso, viu? Mas aí vai estar no quinto erro. Escuta só que vai estar no quinto erro, tá? Porque que a sua pele está tudo demais. Tá, Joyce? Minha pele está tudo demais. Minha pele está tudo. Está oleosa, está com acne, está com cravo, está com pó dilatado. Tá tudo, está tudo ruim. Espero que não tenha erro que você vá ouvir. Mas, enfim, é porque você está passando produto demais, mulher. Então, assim, escolhe primeiro o ponto específico que você quer tratar e vai naquele produto. Não fica passando coisa demais, é que é tanto de coisa, não. Tem gente, igual a gente viu em umas skin care, assim, coreana, que passa 12 coisas na cara. Se você passar tudo isso, a pele vai sobrecarregar. E vai piorar. Vamos lá, erro de número 3. Passar sabonete demais ou adstringente demais. Gente, a nossa pele, ela tem o pH 4,7 até 5,7. A pele do rosto. Então, assim, se você ficar adstringindo demais, limpando demais, você vai elevar o pH da sua pele. Então, assim, ela vai entrar em colapso, né? Aquilo que a gente fala, tudo que é demais... Como que eu falo menos é mais, né? Já vim falando isso pra vocês. Então, assim, cuidado. Não passa esse sabonete demais ou adstringente demais, tônico demais. Porque, assim, você vai desequilibrar o pH da sua pele. Aí, sim, vai trazer acne ou espinha. Acne, espinha é uma coisa. Acne, oleosidade. Então, assim, muito cuidado. O ideal é você comprar um sabonete neutro, né? Igual eu, no meu caso. Eu comprei aquele cream, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Então, assim, gente. Adstringir demais a nossa pele. Ela desequilibra o pH. Então, assim... O ideal é você comprar um sabonete neutro. No meu caso, até, eu compro um sabonete líquido infantil. Que ele tem um pH neutro. Porque, assim, a gente... Eu não agrido a minha pele, sabe? Eu limpo e não agrido. Então, assim, eu uso o sabonete só uma vez por dia. Só à noite. De manhã, eu só lavo com água. Mas porque eu não tô fazendo nenhum tratamento. Não estou passando ácido, né? Porque se você estiver passando ácido, fazer tratamento... Aí, sim, gente. Ao acordar, você tem que lavar também com sabonete. Mas, se você só tá passando hidratante à noite... Não tem necessidade do sabonete pela manhã. Você só lava o rosto com água mesmo. Fria. E aí, você continua o seu skincare ali, tá? Porque é só um hidratante. Certo? Então, assim, é muito legal também. Porque, além do hidratante, a nossa própria pele já regenera no sono da noite, né? Então, ela traz hidratação. E toda vez que você fica tirando aquilo que a sua pele reconstruiu à noite... Você vai deixar a sua pele cada vez mais exposta. Quarto erro também que muitas pessoas cometem. Esse não é que você erra. Que você acha que tá melhorando, tá piorando. Esse é um erro mesmo que muita gente faz. É não usar protetor solar. Além, é claro, de usar protetor solar. Por que você precisa usar protetor solar? Além de proteger pro óbvio, que é o câncer de pele, né? Ninguém quer ter câncer, não é mesmo? Então, se além de proteger pro óbvio, que é um câncer de pele... Ele ainda evita de você ter o envelhecimento precoce. Vai ficar desse jeito aí, ó. Não usar protetor solar. Você pode pegar um câncer ainda, né? Então, assim, né, gente? Além também, o protetor, além de proteger contra o câncer e evitar envelhecimento precoce por conta da radiação, né? Ele ainda ajuda a manter a hidratação da pele, a deixar a pele mais viçosa, né? E o quinto e último erro, não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante. Não é que você acha que tá melhorando e tá piorando, mas esse é um erro muito grande que eu tinha que trazer aqui. Sabe? Eu achei muito importante. É não bater hábitos saudáveis. É isso aí. Então, você viu lá no erro 3, ah, Jorge, minha pele tá toda cagada, tá tudo, tá oleoso, tá com acne, tá com... Tá tudo. Então, vamos começar a manter hábitos saudáveis? Você fuma, você bebe, toma bebida alcoólica, você come tudo errado, você come muito açúcar, você faz atividade física, você tá dormindo 8 horas por dia. Tudo isso acarreta na nossa pele. A nossa pele também, gente, ela diz pra você quando algo não tá bem lá dentro do seu corpinho. Então, quando você tá fazendo algo de errado, a sua pele, ela vai apontar com acne, com oleosidade, com envelhecimento precoce. A gente já sabe, né, que o cigarro, bebida alcoólica, já traz todos esses problemas. Mas também, se você não ter 8 horas de sono, se você não se alimentar, não beber água suficiente, principalmente, porque a gente perde muita água, gente. Nosso corpo, ele é feito de água, 80% do nosso corpo é feito de água, e você não tá repondo essa água. E aí? Ele vai sugar e dar a pele. E a sua pele vai perdendo esse vício, vai perdendo o brilho, né? Então, assim, manter hábitos saudáveis é muito importante. Então, assim, manter hábitos saudáveis são muito importantes pra nossa vida. Não só pra pele, mas pro corpo, pra mente. E, gente, eu falo pra vocês, eu trago isso, não é só pra vocês como se eu fosse a dona da razão, não. É pra mim mesmo. Eu assisto meus próprios vídeos, eu assisto as minhas próprias palavras e falo. Acorda pra vida, você acha que eu mantenho hábitos saudáveis? Hum? Hum? Não, né? É meio nítido, meio óbvio, não é mesmo? Então, assim, né, gente? Eu faço esse vídeo contando o caminho correto, que é até pra eu mesma seguir. E, gente, hábitos a gente cria. Não é fácil, mas hábitos a gente cria, né? A gente não nasce sabendo, a gente não nasce fazendo nada. Mas a gente tem um pouquinho mais de persistência e hábitos a gente consegue. Não é mesmo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já cometeu algum desses erros que você achou que tava melhorando, mas tá piorando. E se tem algum erro novo aí que você comete que eu não falei aqui, você fala, já esqueceu de falar tal coisa que eu achei que tava melhorando e tava piorando. Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Muita gente também, gente. Vamos nos ajudar aqui. Você me ajuda, eu te ajudo. E vamos ajudar outras pessoas que estão chegando aqui pra ler, né? Então, assim, se inscreve aí no canal também. Se você não é inscrito, que assim você me ajuda também. Dá o seu like aqui pra mim. Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Se você quiser me seguir lá, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda lá também, viu? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!